Música E fala galera, estamos aqui para mais um vídeo E hoje um vídeo um pouco diferente aqui no canal pra vocês galera Tô num lugar meio diferente que começou no vídeo Mas não repara nada não que é um vídeo bem bacana galera Bom, hoje eu vim aqui, não vou mostrar o lugar né Mas eu tô aqui na casa de um amigo meu, do Lenuir aí E hoje a gente vai tá fazendo uma sessão de fotos Tirando algumas fotos pra mim usar na página do canal aí Pra galera que não conhece ainda Acesse aí, tá passando aqui embaixo ó Mau Mau Garage, acessa aí, curta lá Posto tudo aí sobre moto, sobre minha vida, posto tudo lá, beleza? Aproveita e se inscreve no meu Insta pessoal também Tá aparecendo aqui na tela em algum lugar aqui, beleza? E hoje a gente vai fazer o que hein galera? A gente vai tá tirando algumas fotos da moto, algumas fotos minhas E esse vídeo aqui é um... Meio que um... Como eu posso explicar pra vocês galera? Esse vídeo é um... Uns bastidores, bastidores, bastidores Esse vídeo aqui é bastidores disso que a gente vai tá fazendo A gente vai tá gravando mais alguns outros vídeos aí Que vocês vão acompanhar aí Vão tá saindo no canal aí alguns outros vídeos, beleza? Esse vídeo aqui é um bastidores das fotos, assim Vocês vão tá indo num lugar bem legal galera Então, pode acompanhar aí E bora pra esse vídeo top, beleza? Partiu! Tchau! 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 Bom, galera, como vocês acompanharam o time-lapse, já fizemos algumas gravações aí. Esse aqui foi o nosso cenário aí. Isso aqui é a nossa camerazinha, ó. Já acompanha a moto aí no take. Ah, fala mal. Ó, cenáriozinho aqui. Não me filma roubando brilho. O parceiro lendo aí, dando um talentinho nas gravações. E é isso aí, galera, ó. Pega o videozão. O videozão ficou top, galera. Pega essa vista aqui, ó. Vocês já devem ter visto aí, na verdade, no canal. O vídeo deve ter saído aí, que foi um vídeo respondendo as perguntas dos inscritos aí. Deve ter saído já pra vocês, beleza? Esse lugar aqui que eu tô é muito top, galera. Aqui é o Mirante de São Lugero, acho que é o nome aqui. É, que é um lugar muito top, galera. Recomendo aí quem mora aqui na região, pra gente tá conhecendo aí, beleza? Aí tá a motinha. Respondi algumas perguntas sobre ela aí. Se vocês não viram esse vídeo ainda, provavelmente ele vai estar passando aqui no card. Então, já assiste lá. Olha o cara passando aí pra atrapalhar o vídeo. Se vocês não viram esse vídeo, provavelmente vai estar passando aqui no card. Então, confere lá o vídeo que é respondendo as perguntas dos inscritos, beleza? Ahn... Galera, vou terminar o vídeo com essa visão aqui, ó. Que tá top, que tá pancada essa visão, beleza? Então, se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like. Se inscreve se ainda não for inscrito aqui no canal. E é isso aí. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Compartilha no Instagram. Manda no grupo da família. Enche o saco dessa família lá. Manda... Vou cair aqui pra lá, gente. Enche o saco lá dessa família. Manda o link no grupo. Manda... Manda o link em tudo, cara. Manda lá. Compartilha com todo mundo aí. Pede pra se inscrever no canal. Estamos chegando a 2 mil inscritos aqui no canal. E vai ter surpresa pra vocês nos 2 mil inscritos, beleza? Então, é isso. Valeu, falou e fui! Tchau!